Cheguei a tempo de te ver acordar Desejos de cais, pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais, de céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais, você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar, lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar, o ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração, bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer Eu simplesmente não consigo parar, lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar, o ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser E perceber, e perceber meu coração, bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer Você vai ter que encontrar, aonde nasce a fonte do ser Estrada de fazer o sonho acontecer Estrada de fazer o sonho acontecer